Eu tenho a mente cateada, carregada e pronta para disparar Eu sou a voz que calar já não dá A pressionada, sufocada, censurada, que se quer libertar Eu sou o pai que quando tenta sonhar A humilhação do salário mínimo logo vem me acordar Eu sou a mãe que sustenta o bar Moçambique! Sobrinho? Vem cá! Estás a ler sobre o quê? Moçambique! Moçambique! Ok, deixa eu te explicar algumas coisas sobre Moçambique Que eu acho importante que você saiba Hum, senta aqui para que eu possa te explicar Então, Moçambique Você é daqui? Eu sou daqui Um dos países mais ricos da África Austrália Mas a pobreza que nos consome, sobrinho, é abismal Eu vivo como escravo na terra onde eu nasci E foi assim que eu aprendi que Se não nasces em berço de ouro, sobrinho O mundo não vai sorrir para ti Isso é Moçambique Você é daqui? Eu sou daqui Onde a juventude tem que escorrer Ir à escola e perder Ou fazer boladas para tentar vencer Isso é Moçambique, sobrinho Hum, você é daqui? Eu sou daqui Onde vocês, crianças, são adultos em corpos pequenos Porque a pobreza os fez consumir diversas porções de venenos Onde a mãe solteira tem que se prostituir para alimentar o filho Para acompanhar o custo de vida que está a subir E não adianta fugir porque a pobreza insiste em nos curtir Isto é Moçambique, sobrinho Onde o funcionário público é patrão sem o décimo terceiro na mão Onde o funcionário público é patrão sem nenhuma mansão Isto aqui é Moçambique, sobrinho Você é daqui? Eu sou daqui Onde gritamos, mas não somos escutados Onde lamentamos, mas não somos observados Mas este ano são eleições Aí seremos lembrados Isto aqui é o quê? Moçambique Pode girar, sobrinho Já Epa Todos têm um limite Até onde resiste tudo Ai, Moçambique Perdão Não não faz mal Lutar para viver E procurar uma solução Fios da p... Vocês vão ter que explicar Como é que um país que não produz nada Pode se sustentar